Olá! Hoje vamos falar de pisco, tchum-tchum. Destilados Brasil, o canal das bebidas destiladas. Pois bem, pessoal, hoje chegou a vez de falarmos de pisco, vamos falar do tchum-tchum. Mas antes eu tenho que passar informações gerais sobre essa bebida, o que envolve o pisco, as controvérsias, a história do pisco, porque este é o primeiro review de pisco que nós temos aqui no canal Destilados Brasil. Vou começar falando para vocês que nós temos aqui uma representante, temos um pisco da segunda, do segundo destilado mais antigo das Américas, é o segundo destilado que foi fabricado nas Américas. Nós estamos aqui falando do pisco, que é o segundo, porque o primeiro é, 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 isso mesmo, acho que você aí do outro lado acertou, é a cachaça, o destilado mais antigo das Américas. Então o pisco fica com o segundo lugar. Temos uma bebida que é feita do mosto fermentado de uva, ou seja, eles pegam a fruta, a uva, vão lá, fazem o mosto, botam para fermentar, tem como resultado o mosto, eles pegam esse mosto e destilam. Existem algumas variedades de uva utilizadas especificamente para piscos dos países que brigam, ou brigavam para poder ser o país que, onde nasceu o pisco, onde foi feito pela primeira vez. Sim, existe uma briga, uma controversa briga para qual país que foi onde foi a origem. Originalmente eram três países que brigavam por esse posto de quem é o pai, onde foi feito o pisco pela primeira vez, onde está a origem do pisco. São eles, o Chile, o Peru e a Bolívia. Sendo que esse último, a Bolívia, o pessoal lá pensou um pouquinho, não, nossa bebida aqui é diferenciada, não é igual esse pisco, vamos parar com essa briga, porque nós temos o terroir, o nosso terroir, temos a nossa uva específica para poder fazer essa bebida, esse fermentado de mosto, essa aguardente feita de mosto fermentado de uva, então nós temos um terroir. Então o que nós fazemos não é pisco, deixa isso de lado, deixa a briga para os dois aí, deixa o Peru e o Chile brigarem, porque aqui na Bolívia nós fabricamos o cingane. Sim, o cingane tem origem junto com o pisco, então os bolivianos não quiseram participar dessa treta, dessa briga, resolveram sair, dando um novo nome para a bebida e acabaram com a discussão. Mas o Peru e o Chile brigam por sua autoria. O principal diferencial entre o pisco chileno e o pisco peruano, são as uvas utilizadas no processo para se adquirir o mosto, o processo de fermentação, então são uvas diferenças, essas são as principais diferenças, existem alguns outros piscos específicos tanto no Chile e também no Peru, mas são bebidas bem específicas, são tipos de pisco bem específicos, mas no geral, nós temos aí, a principal mudança entre o pisco chileno e o peruano é na composição das uvas, no processo de fermentação para se conseguir um mosto, tá? Tirando essa controversa briga que existe, vamos partir agora para o nosso produto que nós temos aqui no dia de hoje. Temos um pisco que ele é da categoria de produto de massa, ele é um produto de massa, mas é um produto de massa um pouquinho mais elaborado, até pela garrafa, para chamar atenção. É um produto comercializado no Chile, em lugares turísticos e também em Dutch Freeze, esse produto que nós temos aqui. É um produto com 40% de teor alcoólico e ele foi duplamente, tem bidestilação, foi destilado duas vezes, é, tem um destilado aqui que foi destilado duas vezes, 40% de teor alcoólico. A garrafa é um luxo em si, ele é bonitinha, inclusive tem essa caixa aqui que eu deixei, ele vem dentro dessa caixa, no lado contrário aqui da caixa, no lado de trás da caixa, tem aqui uma informação para você utilizar essa garrafinha bonitinha que nós temos aqui na mão, para você colocar o que dentro aqui? ó, para você colocar o azeite, ele fala para você pegar um condensador, que é aquele dosador que tem aqui, você coloca ele aqui em cima, você utiliza para colocar azeite, leva para a sua cozinha, quer dizer, eles estão dando uma utilidade para essa garrafa. Essa garrafa que vocês estão vendo aqui é tipo uma corujinha, que é outro destaque que nós temos para falar aqui, essa coruja é o Chunchu, que dá um nome à bebida, que é também uma ave, é um símbolo nacional também lá do Chile, é um Chunchu, uma espécie de coruja e tal, tem toda uma mítica em cima, que podemos fazer um review lá no meu outro canal para falar um pouquinho mais desta ave, mas vamos se ater aqui ao destilado. Bom, esse destilado, além de ser duplamente destilado, ele tem duas destilações, é bidestilado, para ter 40% de teor alcoólico, ele também descansa, o seu processo de descanso deste lado ocorre em barris de carvalho. Então, portanto, pega uma corzinha bebida nesse descanso e também pega um pouco do aroma e o sabor também da madeira. Então, descansa para dar aquela repousada na bebida, para ela poder chegar ao máximo de sua expressão, eles fazem isso diretamente em barris de carvalho. Então, temos aqui, vamos ver a densidade da bebida e vamos passar também com o que parece um pouco o gosto do pisco. É uma bebida muito utilizada, inclusive, para fazer drinks. Tem vários drinks que podem ser feitos, inclusive drinks famosos, com o pisco. E é a bebida nacional lá do Chile. Essa versão que nós temos aqui desse Chunchu, ele é chileno. É a bebida nacional, como o Singane também é patrimônio nacional também da Bolívia. Vamos lá. Estou aqui deixando escorrer, não sei se vocês estão percebendo. Aqui é a taça em minhas mãos. Tem uma boa densidade a bebida que nós temos aqui no dia de hoje. Olha aqui como escorre na nossa taça. Escorre devagar na nossa taça. A cor lembra um pouquinho de cachaça. Cachaça, cachaça que ficou cachaça há um ano, uma cachaça nesse nível, tá? Ele é um amarelinho bem clarinho. Está dando para vocês verem aí do outro lado? É claro que está dando, Thiago. Bom, vamos agora ao aroma da bebida. Ah, você sente aqui na bebida, você sente o cheiro de uva. Ó, uva. A principal uva que eles utilizam, e bem evidente, viu? A principal uva que eles utilizam lá no Chile é o moscatel. Existe a mistura de uva, mas a principal é moscatel, são as variedades de moscatel, que eles utilizam no Chile para poder fazer um mosto fermentado. Tem o cheiro de uva. Uva não sente muito álcool. Nota de álcool de 1 a 5 eu vou dar a nota 2. Praticamente não sente o álcool. Depois você tem um trabalho aqui da madeira, dá para sentir também, é uva. Você tem um leve adocicado, um adocicado como se fosse de uvas passas, obviamente, porque é um doce mais seco que você tem na bebida. Passando isso, você tem um leve trabalho de madeira, não é muito concentrado aqui, mas é gostoso. Quem gosta da uva moscatel sente ela na lata. Quem gosta de vinho de moscatel sente ela na lata. Aqui. Eu gosto. Por isso que eu estou aqui. E você sente isso, então, esse frutado que eu já passei em leve amadeirado e o cheiro da uva aqui. É isso aí. É isso aí mesmo. Vamos ao sabor. Saúde. Tem uma coisa que você não sente. Você sente aqui no sabor e não sente no nariz, hein? Pelo menos eu não senti. Bom, você sente aqui claramente a uva aqui, o moscatel, com aquele pouco de dry que eu já passei para vocês, que continua. No nariz também vem na boca. Levemente amadeirado, com esse adocicado um pouco fechado. E uma picância, uma picância que você não sente essas especiarias aqui no nariz, mas você sente essa picância aqui na boca. A terminação é pequena para a média, ficando esse gosto da uva moscatel, né? Da variedade moscatel, gosto de uva, com essa picânciazinha aqui e um leve adocicado. Um amadeirado nem tanto no retrogosto. Bom, é um produto interessante, cara. É um produto interessante. O pessoal também aconselha que se beba este produto que temos aqui em mão, que ele puro assim, ou com pedrinhas de gelo, também, além, é claro, de fazer drink, tá bom? Esse aqui é um produto, como eu já disse, um produto de massa, não é um pisco para você falar, nossa, um pisco artesanal, o que é isso, aquilo e tal, mas é um produto de massa, mas com mais qualidade, um pouco mais sofisticado. A garrafa é muito, muito bonita, realmente. E dá para fazer outras coisas, além de você utilizar essa garrafinha aqui, para você colocar azeite, porque eles consomem muito azeite, essa é a sugestão. Ah, uma outra informação importante, a garrafa vem com 350 ml. Portanto, esse foi mais um review do canal Destilados Brasil, este canal que tem o maior conteúdo em língua portuguesa sobre bebidas destiladas e compostas. Voltamos numa próxima oportunidade. Espero que você aí do outro lado tenha gostado. Dê um like, likezinho aí, compartilhe suas redes sociais e, é claro, não deixe de se inscrever em nosso canal e apertar o sininho. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri